Hoje, iremos começar no Discord aqui, tá? Por favor, gente. Sem agonia, sem pressa. Vamos começar aqui na moral aqui, tá? Na moralzinha aqui no Discord aqui, tranquilo, tranquilo. Patria Azul mandou 5 reais. Obrigado, Patria Azul. Para admitir seu cansetone, não gosta de lembrar do ser passado? Você já sentou na minha pica 10 vezes? S cagando inteiro sentando no meu pau. Te amo, Virgem. Quando vai entrar... Cara, por que que ninguém me respeita? Ai, pá... Pelo amor de Deus, cara. Ai, ai! Opa! Olha o nome do cara. Aqui já dá pra ver a merda, né? Já tomou um timeout hoje pra ficar esperto. O primeiro de muitos. Começa a falar a merda pra você ver. Se o banimento não vem também. Bem do que o Pet Shop tá doando ração para você alimentar o tigral. Sabe quem tá doando também pra mim? Só mãe. Só mãe. Só que eu tô me alimentando do cu dela. Que isso? Nunca falei de... Gente, eu não gosto de falar da mãe de ninguém. Claramente. Tá fora de contexto isso aqui. Não vai embora não, gente. O vídeo bom vai começar agora. Temos um vídeo bom de nosso querido Sam. Finalmente um vídeo bom. Ai... Caraca, moleque! Eu tô no GTA! Meu Deus do céu, que lixo! Que lixo, cara! Cara, olha que edição porca, Sam! Você fez isso aqui cagando? Você fez isso aqui como? Gente, aqui foi antes da academia, tá? Dá pra ver, ó. Que aqui o músculo já tava se formando. Ó. É, não tinha uma foto melhor não, Sam? Você pegou essas fotos aqui aonde, né? Jogou só foto podre aqui, né? Sei lá. Meu Deus. Ah, não, mano, vai tomar no cu. Agora tô no GTA 4. Eu nem conheço esse GTA direito. Só sei que o protagonista é o Nico. Live é... Que mico? Estranho, não você acha? Eita porra! E falando dele, olha ele aí. Eu em Nico tudo de boa. Ah, ele aí. Manda salve pra live. Você melhor não estar jogando com mim. A mano toma no cu de novo esse negócio de inglês. Aqui, ó. Tem o pula aí, ó. O 10 pula pra você, tá? Tá achando que isso aqui é live de quem? De criança? Ai, pula! Ai! Pra casa do caralho! A rapaziada da Rockstar tem que fazer uma dublagem nessa porra. Agora eu realmente me sinto vazio. Assim que você não filmar e colocar na internet. Entendi. Ô, louco! Essa música é boa! Rapaziada, é o seguinte. Cara, olha a foto. Eu não tô entendendo nada, mas as fotos sempre... Por que que essa foto não sai da internet? Vou ganhar de geral aqui, quero nem saber. Eu não sou grande em vida, mas eu pego como um anjo. Cara, eu não entendi o que você falou, mas mesmo assim você vai perder. Eu não tô entendendo nada. Eu não tô entendendo nada. Obrigado, Gabriel. Gabriel, primeiramente, muito obrigado pelos 4 reais. Gabriel, você que tá com esse problema de ajudar a sua família, assim como eu, que estou ajudando a minha família há dois anos, dando metade... Deixa eu falar! Deixa eu falar! Dando metade do meu salário. Dando metade do meu trabalho aqui na internet. Gabriel, presta atenção. Eu ajudo a minha família desde sempre. Ainda tô ajudando. Se você ganha 3 mil reais... Não ajude sua família mais. Sabe por quê? Ajude você. Porque se você crescer na sua vida, a sua família cresce. Tá? Ai, mas minha mãe vai ficar sem o arroz e sem o feijão. Foda-se. Ah, mas o meu pai não vai pagar o carro. Foda-se. 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 Parece que eu tô falando uma coisa errada. Não tô, Gabriel. Não tô. Parece. Nois ri? Nois ri. Para! Mas escuta o cheiro. Gabriel, presta atenção. Presta atenção, Gabriel. Se você não conseguir mudar a sua vida primeiro, você não vai conseguir mudar a vida de ninguém. Escuta o que eu tô falando. Se você não conseguir mudar a sua vida primeiro, você... Mano... Ok, deixa eu falar! Cara, o que que é isso? Como... Cara, era verdade, mano. Quando eu falo que alguém, alguma mulher veio na minha casa... É verdade. Ok, 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 ok. Gente, pode falar, gente. Eu sou um bom streamer. Fala. Vem mulher na sua casa. Você é sudoeste. Esquece de falar que é sua mãe. Ih, cara. Se você falar da minha mãe de novo... Você vai rodar. Eu não vou ter dó de você, não. Manda a foto da perereca, me virar. Chama-se a poder da sala. Ô, louco! Um pai é dançarino! Vocês têm que admitir. Essa época aqui era maluca, tá? Olha essa gameplay futebolisca! Caralho, moleque! Tá louco! Que isso? Essa é a gameplay de Fortnite? Tá louco! Tá louco! O cara é muito bom em tudo o que faz. Principalmente no Fortnite. Fortnite! Eu escolheria você. Mesmo se eu tivesse do outro lado do mundo, com centenas de outras pessoas, cheia de novas oportunidades, eu escolheria você. Hoje, amanhã, daqui a 20 anos, em outro... Mas quando chega o domingo à noite, nós dá o cu... Minha foto. Minha foto, minha foto! Minha foto, minha foto, minha foto. Minha foto, minha foto. Calma aí, 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 calma, calma. Por que ele colocou isso? Essa, tipo... Né? Eu acho que estragou toda a graça da foto, né? O nome do cara é bem 10. O que você esperava, né, gente? O que você esperava, né, gente? Engraçado, né, gente? O Discord, sempre maneirão. Com vários memes de qualidade, né? Ou é, amor? Free Fire é melhor. Ai, pra casa do caralho. Top 4 garotas mais lindas da história. Ah, não, 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 não. Aqui é o ponto que o Discord tá sendo estragado. Se começar a aparecer mulher no Discord, eu não vou assistir mais. Tá, 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 tá. Tá, vamos lá. Existe dois tipos de pessoa na Terra. Pessoas sem criatividades e pessoas com criatividade. Esse cara aqui é uma pessoa que apanha constantemente, sofre bullying na escola e na vida dele. Mia Kone Bistelinha. Bistelinha. Olha só. Tá, escolha é foda. Gente, pelo amor de Deus, por que que tá todo mundo escrevendo dentro? Dentro da onde? É que meu mano só pega de quilo. É que eu não conheço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.